Professor, que quando a gente vai acompanhando as informações do Matias Brotero sobre as investigações, sobre como funcionava esse grupo criminoso, que a gente pensa que qualquer passageiro poderia estar sujeito a uma situação como essa. Temos brasileiras detidas na Alemanha por conta dessa apreensão de drogas. A alegação da defesa é de que as malas foram trocadas. Quanto que a Polícia Federal tem que avançar nas investigações para que esse caso seja solucionado o mais brevemente possível? Carol, antes eu queria fazer uma brevíssima observação que eu troquei o Alexandre Pato pelo Kaká, que troca a pavorosa. Porque o Kaká não só foi o melhor jogador do mundo, e muito melhor que o Pato, era o camisa 22 do Milan. Então fiz um pequeno câmbio aqui e estão fazendo a devida correção, especialmente aos amigos são paulinos que estão sempre atentos. Bem, com relação ao fato, é inacreditável, Carol. Você imagina eu, você e nós, vamos viajar para a Europa. Nós não temos o controle da nossa bagagem que está desfachada. Aí a gente chega na Alemanha. Eu não gosto muito de chegar na Alemanha, vai lembrar, me desculpe. Mas chega no aeroporto de Frankfurt, vamos pegar um grande aeroporto. Aí trocaram, sim, o seu conhecimento é evidente, mas tem a fiscalização aqui e você passar, eu, nós, por uma situação vexatória como essa. Acho que tem coisas que, evidentemente, não podem ocorrer. O problema é nosso aqui da fiscalização. O que está acontecendo no aeroporto, por exemplo, internacional de Guarulhos. Tanto na ala doméstica como na ala internacional. Acho que isso aí é intolerável e inaceitável. Segundo, por que quando é com o brasileiro, a ação sempre, se fosse um, sem ser patrioteiro, tá? Mas se fosse com dois ou duas cidadãs norte-americanas, certamente o tratamento seria outro, né? Por que com o brasileiro é esse tratamento? E isso ocorre em vários países da Europa. Por que com os brasileiros tem esse tipo de tratamento? Isso eu queria saber. Nós temos que mudar a nossa postura em relação ao mundo. Não é fazer retaliação, mas ao tomar conhecimento, por exemplo, de uma informação através dessa, muitas vezes não pelas autoridades do país estrangeiro, mas pelas famílias aqui no Brasil, né? Imediatamente o governo brasileiro entrar em campo e resolver a questão. É intolerável o que aconteceu nesse fato em si. Se nós temos responsabilidade, porque há uma quadrilha, infelizmente no aeroporto, parece que tudo indica que seja no aeroporto de Guarulhos, e tanto na ala doméstica como internacional, é inaceitável o tratamento com cidadãos e cidadãs brasileiros em alguns aeroportos estrangeiros, né? Nós somos o quê? Cidadãos de segunda classe? Então é necessário mostrar que nós somos iguais aos outros. Não queremos ser melhores e nem piores, mas ter o tratamento adequado. Porque isso que aconteceu, poderia acontecer com qualquer um de nós. E agora, o que vai acontecer daqui para frente, certamente, se você se deslocar à Europa, for para o aeroporto Franco, ou o Charles de Gaulle, que tem gente com metralhadora por tudo que é lado, até por razões explicáveis, né? Você vai ficar preocupado. Pô, será que fizeram com a minha mala? Além daquele problema do extravio, que ocorre algumas vezes e traz inúmeros problemas para todos nós, agora você não sabe se trocaram o registro da sua mala e se lá tem droga e não os seus bens pessoais. Como é que se resolve o problema? Aqui no Brasil primeiro. E se não conseguir, por eventual falha da segurança aqui, que o governo brasileiro haja como o governo brasileiro.